Olá, nós estamos aqui hoje no primeiro programa Ponto e Contraponto, e eu e o André Amurá vamos apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, o nosso primeiro convidado bastante ilustre, Bernardo Guaricocheia. Muito prazer em ter você aqui, Bernardo. Obrigado pelo convite, obrigado aos amigos que me deram essa oportunidade de falar com vocês. Bom, eu trabalho no Centro Paulista de Oncologia, sou membro do Grupo Oncoclínicas, e trabalho fundamentalmente lá, além de Oncologia Clínica e Hematologia, mas muito com oncogenética, com genética de tumores, que hoje se expande além da área de identificação de famílias de risco para câncer, também no auxílio e no trabalho da identificação de alterações genéticas que são capazes de auxiliar nas decisões terapêuticas. A gente vai conversar sobre isso hoje com os meus colegas aqui, tentando tirar algumas dúvidas sobre questões que são mais práticas, mais do dia a dia. E o nosso momento hoje é de falar sobre oncogenética, é de explorar bastante o Bernardo, que tem uma experiência bem longa, a gente não precisa... Eu sou decano, é. Nós somos antigos, né, Bernardo? Eu acho que eu sou mais decano que você, né? Você é mais novinho que eu. É, estamos juntos. E o Bernardo, eu queria te explorar um pouco em relação a... Qual que é a importância da gente fazer diagnóstico de câncer hereditário hoje em dia? É uma importância epidemiológica. Se a gente considerar que a medicina caminha cada vez mais, e a passos cada vez mais rápidos para prevenção, ao invés de descoberta de substâncias terapêuticas, o impacto que a prevenção pode ter na humanidade, ela é infinitamente maior que o impacto que uma droga para uma doença metastática teria. Então, eu invento uma droga que serve para alguns pacientes com câncer de mama que têm alguma alteração genética. Agora, imagine que eu invento uma droga que é capaz de retardar a alteração em determinados genes associados com um grande número de casos de câncer de mama. O impacto disso na nossa vida, no nosso tempo de vida, na nossa qualidade de vida, sabe, é absolutamente impressionante. Todas as teorias de envelhecimento, que hoje estão em uma das áreas mais bombásticas na medicina, elas partem desse princípio hoje, não é? Como mais cedo você descobrir quais são os mecanismos que levam ao envelhecimento das células? Um fenômeno que não é irreversível, é perfeitamente irreversível, vai nos levar a viver cada vez mais tempo. E a medicina, ela muda completamente de caráter, ela muda completamente de perspectiva. Nós estamos falando hoje de uma mudança de paradigma. Um ponto de vista bem prático, essa história começa lá pelos anos 40, 50, ou talvez até um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, quando grupos de cientistas escandinavos, eles começam a estudar gêmeos. Quando estoura a Segunda Guerra Mundial, existe uma fuga de refugiados para a Suécia, que era o país neutro na guerra, muitos gêmeos univiterinos foram separados. E eles foram reencontrados depois que a guerra terminou, e vivendo em casas diferentes, em países diferentes, falando línguas diferentes, hábitos diferentes. Era uma oportunidade inacreditável de você poder imaginar qual seria o papel da genética nas doenças. Então, esses cientistas começaram a acompanhar essas pessoas separadamente e ver o que acontecia. Eles descobriram uma taxa de concordância para certos tipos de câncer, que não podia ser explicado só pela questão ambiental. Era genético, ou seja, então, alguns tipos de câncer, como próstata, pâncreas, por exemplo, você encontrava taxas de concordância de 32%, 33%. Parece que a média foi 32%, a média geral. Outros tipos de tumor não eram tão comuns assim, não. Pareciam ter fatores ambientais muito grandes. Então, eles dividiram em fatores genéticos e fatores ambientais. É o conceito que a gente tem de herdabilidade, que é diferente de hereditariedade. Pronto, ele me ajudou muito. É, a herdabilidade. Isso. Heredabilidade significa que você herda um grupo, um conjunto de genes, e esse conjunto de genes atua sob certas condições ambientais, aumentando a sua chance de ter uma doença ou não. Voltando para um conceito um pouco mais prático. Totalmente multifatorial. Perfeitamente. Interação genes, ambiente, o tempo todo. Exatamente. Falando e conversando ali. Então, faz todo sentido que se você tem uma carga genética igual a do teu irmão, que você vai responder de uma maneira similar aos mesmos fatores ambientais. Sua dieta, o ambiente, a poluição, etc. Por isso, essa concordância em doenças, que não foi vista só em câncer. Hereditariedade é um pouco diferente disso. Ou seja, são fatores genéticos que determinam, sabe, com uma grande probabilidade que certo evento vai ocorrer. No caso de câncer, são os genes dominantes. Alguns tipos de câncer têm uma hereditabilidade muito alta. No caso do câncer de mama, em torno de 10%, o estudo PROMPT mostrou 9% de todos os casos de câncer de mama tinham uma mutação germinativa. Ou seja, que vinha do óvulo ou do espermatozoide. E esse conceito a gente vai deixar bem claro aqui o que é a mutação germinativa. É o que a gente nasce com ela. Alguns tumores, em especial, a gente encontra uma ineditabilidade muito elevada. No caso do câncer de próstata, 19,2% dos pacientes com câncer de próstata avançado, ou seja, que tem glissom alto ou que já se apresentam com doença metastática, eles têm uma mutação germinativa identificável. Câncer de ovário, tumores de mama triplo negativos, e alguns tumores raros, que a gente não pode deixar escapar. Paraganglioma, felcromocitoma, tumores de suprarenal. Alguns tumores de tireoide, como carcinoma medular de tireoide. O próprio pâncreas também, retinogastoma. E os sarcomas, que chegam a 22% de todos os sarcomas humanos, tem uma mutação germinativa associada. A impressão que a gente tem é que quanto mais raro o tumor, maior é essa taxa de herança genética. Perfeito. Então, quanto tumor mais raro, os sarcomas, os retinoblastomas. Então, o tumor vai ficando raro, a taxa de herança genética aumenta. Aumenta. Então, para deixar bem claro a respeito da tua pergunta, qual seria a importância prática disso? No sentido de prevenção, eu posso, identificando uma pessoa que tem um câncer hereditário, que tem uma mutação genética, isso diz respeito a todo o universo familiar dessa pessoa, a toda a constelação familiar dela. Imagina que essa pessoa possa ter uns 30 familiares diretos. Eu teria 30 pessoas em risco de ter a mesma mutação, na qual eu posso atuar de maneira incrivelmente eficiente no sentido de detecção precoce desses cânceres hoje. E vai mudar totalmente o programa de rastreamento. Você impacta na mortalidade das doenças. São famílias especiais. Talvez até o teste também tenha que mudar. Uma ressonância ao invés de mamografia. A gente muda, exatamente. O surgimento de drogas de quimio prevenção, por exemplo. Hoje você já tem algumas para câncer de mama. Então, você pode usar tamoxifeno para tentar prevenir. Você pode usar S para prevenir câncer coloretal, por exemplo, em pacientes com risco hereditário. Então, muda muita coisa. E você pode salvar muitas vidas, ajudar muitas pessoas. Mas o que eu mais falo para os meus pacientes? Isso pode evitar muito sofrimento. Porque o tratamento de um câncer avançado e esses cânceres hereditários com frequência, eles podem ter comportamento muito agressivo, muito rápido. E esses pacientes quase que inevitavelmente acabam indo para tratamentos quimioterápicos, por exemplo. A detecção precoce evita sofrimento. Agora, dentro dos testes, Bernardo, que o oncologista, o clínico, o médico, primeiro, quando ele deve suspeitar. Então, existe aquele chavão, né? Que você só deve suspeitar de um assínio hereditário se houver vários casos na família, tumores abaixo de 55 anos. Então, a primeira pergunta é em que situações isso não acontece. Então, por exemplo, se um câncer de mama masculino por si só já é indicativo do teste ou um câncer de mama triplinegativo. E a segunda pergunta é aquele outro chavão, por exemplo. Tem câncer de mama, automaticamente é BRCA1, BRCA2. Então, a gente sabe que hoje tem a família dos genes de recuminação homólica. São vários, não é só BRCA1, BRCA2. E, eventualmente, o fenótipo mama pode ocorrer em genótipos distintos. Até, por exemplo, P53, ifromina. Um câncer de lint. Um câncer de lint. Um câncer de mama em lint. Então, eu falo assim, eu trabalho com residente, né? Trabalho com residente de oncologia. Então, existem esses conceitos já, essas ideias pré-concebidas? Não. Então, eu tenho que procurar só quando tem estoura familiar. E se tem câncer de mama, eu vou pesquisar só BRCA1, BRCA2. Como é que você vê esses chavões na prática? Rapidamente, as coisas que devem chamar a atenção do oncologista clínico, quando ele encontra um paciente em que poderia ter uma suspeita de hereditaridade, é a idade que o tumor ocorreu naquele paciente. Esquece a história familiar no primeiro momento. Se a idade ocorreu abaixo daquela esperada, essa pessoa pode ter risco. Alguns aspectos clínicos. Os tumores triplo negativos em mama. Câncer de mama em homem. Eu já comentei sobre câncer de próstata agressivo, ou ocorrendo em idade muito jovem. Aí a gente passa para os tumores que são sincrônicos e metacrônicos. A pessoa teve mais de um câncer. Então, teve alguém que teve um câncer de estômago, e teve um giste, depois teve um linfoma, depois teve um câncer de próstata, etc. Uma pessoa com muitos casos de câncer. Ou que teve um câncer de mama. O raio caindo na mesma pessoa várias vezes. E depois na outra mama. E situações em que você tem alguns cânceres que são realmente muito raros. Muito fora do comum. Eu mencionei a passagem, a gente não precisa mencionar novamente. Aí vem a história familiar. Muito cuidado quando a gente fala em história familiar. Porque isso pode ser que você está falando em história familiar, a percepção do paciente é que o pai teve câncer e a mãe teve câncer. Mas você está falando dos dois lados da família. Então, o paciente acha que ele tem um risco enorme de ter câncer, porque o pai e a mãe tiveram. Mas não é bem assim. O que nos importa, na verdade, é se isso vem de um lado da família ou do outro. E é muito importante, quando a gente for levar em conta a história familiar do paciente, saber que é difícil para burro, para os pacientes, saberem dizer para a gente o que aconteceu com as gerações dos avós deles. As pessoas não faziam o diagnóstico. Elas morriam de nonas tripas. Morriam muito cedo. Barriga d'água. Barriga d'água. Caiu no poço. Morriam de burro. O burro dava um coice. Eram coisas inacreditáveis. Então, você confiar numa história familiar hoje, tentar montar um heredograma, é uma coisa muito difícil. Então, às vezes, se você suspeita que o paciente possa ter uma síndrome hereditária baseada nos fatores dele, individuais, e do tumor dele, me parece um indicativo muito mais forte do que a própria história familiar desse paciente. Muito importante lembrar de uma outra coisa. O certo número de mutações genéticas acontecem de novo. Ou seja, aquele indivíduo é o primeiro da família a ter a mutação. Portanto, você não vai encontrar ninguém na família antes dele. É o fundador. É o tal da mutação fundadora. E isso acontece com mais frequência em alguns genes do que em outros. Isso é extremamente importante. Polipose é um exemplo clássico. Clássico. Um terço dos casos. Um terço. 30% das poliposes são mutações novas. São mutações novas. Neurofibromatose, mais ou menos, um terço. Bom, aí tem a questão de onde é que a gente pode errar às vezes. Eu estou vendo uma moça de 28 anos com câncer de mama, e ela não tem uma história familiar. Mas você olha para a família do pai dela, ele teve quatro irmãos. Os quatro irmãos tiveram todos os filhos homens. E o avô teve um câncer de próstata lá em cima. Eu não vou ver câncer de mama nessa família porque tem um viés para homens. Ou seja, não tem uma manifestação clara. Então, leve em conta isso. Isso é muito importante. Famílias de filhos únicos. Adotado. Pais separados. Perderam contato. Uma situação assim que é tragicômica. Mas no Canadá fizeram um levantamento. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso. A respeito de HLA associado com as mutações dos pacientes. E descobriram que 15% daquele paizinho amoroso levando o filho pela mão do consultório não era o pai biológico da criança. Ou seja, o pai biológico é o outro. Então, você olha para a história da família. Ninguém tem mutação num lado da família e nem no outro. É claro, o pai é o padeiro. É o encarnador. Não sei quem. No Brasil chega a 20%, Bernardo. O Zé que está dizendo 20%. Eu nunca vi esse dado, mas eu não duvidaria não, sabe? Então, existe essa situação. Paternidade questionada. Paternidade questionada. Ou seja, isso é uma coisa muito importante. Então, leve em consideração isso. A coisa mais importante é o tumor do paciente de vocês. Isso nos facilita muito a vida, até porque, sabe, André, os testes, o custo, o valor dos testes caiu muito. Em segundo lugar, a sensibilidade, a qualidade dos testes melhorou enormemente. E, finalmente, nós somos capazes de poder analisar grupos de genes que estão envolvidos nesses tumores hereditários. Num passado não muito remoto, muito recente, eu dependia, às vezes, da leitura de BRCA1 ou BRCA2 para câncer de mama. Tanto é que ficou, tem que fazer BRCA1 ou BRCA2. Apareceu câncer de mama, é isso que a gente ouve falar, não é? Eu adianto para vocês que o estudo Prompito mostrou que só 41% das mutações encontradas germinativas em câncer de mama são em BRCA1 e BRCA2. 59% das mutações, sabe, são em genes diferentes desses. Portanto, hoje, quando você pesquisa uma família, não tem sentido você não pedir um painel para aquele tipo de câncer que você está... Inclusive, já há estudos mostrando que é custo efetivo. Claro. Então, às vezes, você acaba gastando mais fazendo de forma serial. Então, vou fazer três perguntas, por exemplo, judeus, acho que é nazi, tem três mutações importantes neles. Mas eles também podem ter mutações em outros genes. Eles podem ter mutações em outros síndios do BRCA1. Eles podem ter, não tem sentido você limitar tanto o teste. Mas eu vou te fazer uma pergunta bem provocativa. Tem algum tumor onde a gente, de rotina, deveria se fazer um painel germinativo? Você consegue... a gente tem algum exemplo? Bom, se eu pensar nas raridades, sim, não é? Nas raridades, sim. Todos os carcinomas medulares e tireoide têm que fazer um estudo de mutação do gene RET. Todos os pacientes com poliposes, pelo menos poliposes atenuadas, porque as poliposes clinicamente muito evidentes, a gente não tem necessidade de fazer isso. A polipose atenuada familiar. Isso. A denoma serrilhado. A denoma serrilhado, que eram os famosos pólipos hiperplásicos, né? Eles têm uma chance elevada, mas eu não sei se seria uma indicação... Eu acho que os adenomas serrilhados com diferenciação muito alta, pouca taxa de diferenciação. Esses casos que lembram os pólipos atípicos, eles talvez pudessem ser indicativos de você fazer a testagem nos pacientes. Nós estamos caminhando para isso. Acho que a gente vai caminhar para um determinado ponto onde vai aumentar cada vez mais a indicação desses testes. E a gente sabe, né, Bernardo? Eu queria que você comentasse que as condutas são totalmente diferenciadas. Então, uma conduta, por exemplo, de uma paciente que tem uma síndrome de fraumene, em termos de câncer de mama, em termos de rastreamento, ela é totalmente diferente. E também as cirurgias redutoras de risco. Você pode pontuar para mim, por exemplo, a diferenciação entre li-fraumene e BRCA? Então, os pacientes com li-fraumene, eles têm mutações que costumam dar câncer de mama mais cedo, um pouco mais cedo do que BRCA, tanto BRCA1 como BRCA2. Esses pacientes, eles têm uma pletora de cânceres diferentes. É comum você encontrar sarcomas e tumores neurológicos ou leucebias. Gliomas, glogastomas. É, ou seja, na infância. E é uma mutação que tem que ser procurada, sabe, de maneira obsessiva no Brasil. Por ser uma mutação fundadora brasileira e ocorrendo uma quantidade de poucos. Você pode falar um pouquinho, então? Vamos falar, nós estamos falando da mutação R337H, que é uma mutação muito comum na região sul e sudeste. A gente sabe de casos também da região centro-oeste, essa mutação já chegou a Minas Gerais. Né, André? Já, nós já detectamos. Já vem detectando lá em Minas. Então, aparentemente, ela está... Está subindo. Eu detectei até o Nordeste. Até o Nordeste. É, uma mutação brasileira. Devem ter outros efeitos fundadores no Brasil, né, Bernardo? A gente provar, eu não sei dizer, porque afinal, o único estudo que nós temos com um grande número de pessoas no Brasil, mutações em câncer de mama especificamente, é um estudo que foi feito com metodologias muito diferentes, um estudo multicêntrico, publicado há pouco tempo atrás. E as metodologias eram muito diferentes para a busca de mutações, então, ele ainda é um estudo que precisa ser aperfeiçoado. Muito heterogêneo, hein? Muito heterogêneo. Então, nós não sabemos, na verdade, qual a frequência, a prevalência dessa mutação dentro do Brasil. Mas eu não me surpreenderia se ela fosse a mutação mais comum de todas no Brasil. A questão de tumores radioinduzidos, indicação de radioterapia, mastectomia bilateral. Excelente pergunta. Essa história, parece, ela muda a cada 3, 4 meses. Então, há uns meses atrás, não havia perigo nenhum de você fazer radioterapia e nem mamografia em pacientes com lifraumene. Agora, parece que mudou completamente. Completamente. Ou seja, há perigo sim. Como essa situação, ela está nessa oscilação, eu recomendo fortemente para os meus pacientes que não façam, sabe, mamografia, não façam radioterapia, até que a gente tenha evidências sólidas que, de fato, não é perigoso. Ou que é, então. Mastectomia profilática. No caso dos pacientes com lifraumene, essa é uma indicação muito importante. Porque esses pacientes, eles podem ter câncer em idades inacreditavelmente jovens. Nos casos de BRC1 e BRCA2, aí tem um caveat, que é o seguinte. Se o desfecho que eu espero evitar é a morte do paciente por câncer de mama, tanto faz eu fazer adenomastectomia profilática ou fazer rastreamento com ressonância semestral. Meus resultados vão ser os mesmos. Em Israel, eles estão fazendo ressonâncias trimestrais nas pacientes, porque como os tumores são BRCA1, os BRCA1 são triplo negativos, esses tumores podem dar de intervalo, podem ser muito rápidos. Então, é uma decisão do paciente com o seu médico. Claro, a oforectomia não é negociável. No momento que a paciente teve os filhos que ela queria ter, a gente já indica fazer a oforectomia ao redor dos seus 40, 45 anos de idade. Mas a mastectomia é um procedimento em declínio, ela ainda tem o seu lugar, claro, em consultações especiais, mas hoje é uma situação que você pode conversar com mais tranquilidade com o paciente e tomar essa decisão mais tranquilamente. Perfeito. Então, já entrando em ovário, já vamos passar para a parte terapêutica da oncogenética, né? Então, nós sabemos hoje que tumores de ovário que tenham mutações, principalmente BRCA1, BRCA2, eventualmente outro gene de reparo, né, da recombinação homóloga, uma vez detectadas essas mutações, uma das opções terapêuticas seriam os inibidores de PARP, né? Então, eu te pergunto, você, no caso de uma paciente que tem o câncer de ovário, seja refratária, terapias todas convencionais, e que você, então, acredite na possibilidade de que ela possa receber esse tratamento, você precisa caracterizar que ela tem o alvo para isso. Você aconselharia, por exemplo, começar o teste na saliva ou no sangue ou diretamente no câncer de ovário dela, recuperando a parafina do tumor dela? Ok, então, antes até de responder isso, só lembrar para as pessoas que tem quatro estudos, um já fechado, que é o Olimpiar, tá? Esse estudo mostrou vantagem nas pacientes com doença metastática, que tem mutação em BRCA1 e BRCA2, que recebem a medicação, elas têm uma sobrevida média ou medida pequena, de três meses mais, mas como prova de conceito, é um estudo importantíssimo. Tem outros três estudos, um outro estudo que está sendo feito em adjuvância, perdão, em doença metastática, um estudo que está quase pronto em adjuvância, que vai ser um estudo revolucionário, no sentido de que nós teremos uma droga a mais para dar para esses pacientes, e um estudo em neoadjuvância. Então, em pouco tempo, a gente vai ter, talvez, vários cenários para poder alocar esses pacientes em medicamentos que são capazes de fazer letalidade sintética, que são os inibidores de parco. A respeito da sua pergunta, de fato, o ideal seria fazer o estudo diretamente no tumor, porque diretamente no tumor eu consigo determinar se aquela mutação que eu encontro em BRCA1 e BRCA2, ela de fato, ela é funcional. É isso que me importa, porque se essa mutação não for funcional, ou seja, ela está lá passando, ela não está fazendo nada para que aquele tumor tenha um erro de reparo ou não, não vai adiantar, teoricamente, eu utilizar inibidor de parco. Então, as mutações funcionais são vistas de maneira melhor nos tumores. Acontece, às vezes, do paciente ter a mutação germinativa, ele ter BRCA1 ou BRCA2 mutado, mas essa mutação não está afetando o tumor. É incrível, mas isso pode acontecer. Não faz parte da biologia, especificamente daquele tumor. Perfeitamente. Outras vezes, você pode ter a mutação ocorrendo só no tumor, por metilação, isso é extremamente comum em BRCA1, por exemplo. Ou por perda de aterosigose. Duplicações, inversões enormes. Grandes duplicações. Isso. E que você não está vendo no paciente, porque ele não tem a mutação germinativa. E aí vinha um conceito claro para todas as pessoas. Mutações germinativas, eu quero repetir, são aquelas que nós nascemos com elas. Mutações somáticas são aquelas que os tumores adquirem. Então, adquirem para conseguir manter a sua sobrevivência e a sua heterogeneidade. Eles vão modificando, eles vão mutando. Então, é muito complicado, às vezes, para os cientistas poderem diferenciar quais são as mutações que eles vão encontrar, porque eu vou encontrar muitas no tumor, que são de fato importantes e aquelas que não são. No caso do BRCA1 e do BRCA2, por exemplo, e de outros genes que a gente vai descobrir em seguida, associados a essa via chamada de HRD, recombinação homóloga. Começar pelo tumor me parece a melhor ideia. Tem muitos laboratórios que fazem acoplados os dois testes. Eles fazem no tumor e imediatamente já fazem na saliva. Ou eles acham a mutação no tumor e imediatamente já dão para o paciente o exame germinativo feito na saliva. Eu acho que essa seria a melhor coisa possível que a gente poderia fazer pelos nossos pacientes. Já dá as duas informações. Mas eu também me preocupo com uma coisa, André. Eu não sei se o paciente pediu para saber se ele tem uma mutação germinativa. Em alguns países isso é feito automaticamente. No caso da Alemanha, da França, da Inglaterra. Mas você pede a amostra de uma paciente sua para saber que medicamento vai funcionar na doença metastática dela. Aí você chega com o resultado e diz para ela, olha, a senhora é a portadora de uma mutação germinativa, portanto suas três filhas pode ser que tenham uma mutação também. Você gera um outro problema. Você gera um outro problema. Você tem uma boa notícia e uma má notícia. Você gera um outro problema. Então, na verdade, se a gente for entrar nesse caminho de dar os dois testes para os pacientes, que eu acho que é correto essa possibilidade de conseguir fazer isso, tem que pensar sempre no termo de consentimento e explicar para o paciente que isso vai ser feito em conjunto para evitar qualquer tipo de mal entendido depois. E esse é um ponto muito importante, acho que para a gente encerrar o programa, eu queria que você dissesse para a gente que recomendações você faria para os oncologistas, principalmente diante hoje de tão poucos geneticistas que tem no mercado, principalmente formados em oncogenética. Então, até vou sentar melhor aqui. Pessoal, acho que a mensagem mais importante que o Zeca foi super feliz em colocar essa chance de falar com vocês sobre isso. Interpretar um exame genético não é tão simples. Por mais que o laboratório seja proativo em ajudar vocês, ele vai colocar encontrei uma mutação ou não encontrei uma mutação germinativa e isso é fácil de entender, mas muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes aparecem alterações genéticas tão raras que nem o pessoal do laboratório consegue dizer com certeza para vocês se essa mutação é ruim ou não. Às vezes acontece deles encontrarem mutações em genes que parecem que não tem nada a ver com aquele tipo de câncer do paciente. E às vezes tem famílias que você tem certeza que tem uma mutação andando por ali e que o laboratório não encontra nada. Portanto, a interpretação do teste não é tão direta, tão fácil, tão simples muitas vezes. Como é que a gente faz nesses casos? Bom, como ensinar as pessoas a como buscar essa resposta ainda é uma tarefa muito difícil? Até porque nós não temos ainda, na nossa formação dos oncologistas, tanto da residência como dos oncologistas mais jovens, um currículo de oncogenética. Porque não tem gente suficiente ainda preparada para ajudar essas pessoas nesse sentido e vai ser uma tarefa da nossa geração preparar essas pessoas. Eu recomendo que vocês confiem no laboratório que vai ser feito o exame. Onde vai ser feito o exame? Onde o plano de saúde autorizou que o exame vai ser feito? Vocês conhecem esse laboratório? Vocês têm contato com a pessoa que vai fazer o exame? Vocês conhecem qual é o tipo de plataforma que ele usa? Como é que ele vai interpretar o exame? Você sabe que você pode pegar a qualquer momento o telefone e ligar para ele dizer o que está acontecendo? O que são esses números aqui? E essas letras que eu estou vendo? E essa pessoa vai poder responder para você de maneira adequada, compreensível, para que você possa transmitir isso para o seu paciente? Melhor ainda, se você puder contar com um profissional que tem experiência em oncogenética no seu grupo, bom, passe para ele esse tipo de trabalho. Ele que fique com a família, explicando durante aquela hora de consulta o que se trata disso. Mas nem todo mundo tem esse luxo. Pode se dar esse luxo, né, Zecla? Pouca gente. O Zecla prova viva disso, né? Ele faz um viajante, ele e o Gonzagão, né? Minha vida é andar por esse país. Por esse país, rodando. Ajudando várias clínicas a poder ter um oncogeneticista. Mas se vocês não podem se dar esse luxo, sabe? Contem com o laboratório, eu acho que é a coisa mais importante. E o nosso trabalho, que vocês estão ajudando a gente muito aqui da Onconews, é tentar divulgar cada vez mais esse tipo de função do oncologista. Lembrar todos que esse é um mercado de trabalho inacreditavelmente promissor para os próximos anos. Aqueles que quiserem seguir esse caminho ou quiserem pensar, pelo menos, e aprender mais sobre esse assunto, serão certamente recompensados. Eu não imagino a gente fazendo uma medicina de precisão no futuro sem contar com conhecimento em genética. Essa é a ferramenta. Essa é a ferramenta mais importante da humanidade. Sem o multímetro dele. Exatamente. Não serve para nada. Era quase como a gente estar dentro de uma caverna com uma caixa de fósforos. Eu imagino que essa era a oncologia que a gente fazia nos anos 90, 2000. E hoje a gente está entrando com uma lanterna cada vez maior. Obrigado pela chance e pela oportunidade de poder falar com vocês. Então, obrigado. Nós vamos encerrar, então, nosso primeiro programa, Ponto e Contraponto, de Oncologia de Precisão, com o nosso convidado, Bernardo. Muito obrigado por estar aqui, André. Obrigado. Até breve. Legenda Adriana Zanotto